Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Já está no ar o programa Pai Eterno desta quarta-feira Para você que veio participar deste encontro de irmãos, um dia abençoado A partir de agora a gente te deixa inteirado sobre a fé e a devoção Hoje você vai conhecer uma campanha muito legal lançada pela Associação Filhos do Pai Eterno É mais uma oportunidade para nos unirmos ainda mais Já já eu conto para você o que é E olha, esta semana o quadro Mãos à Obra embarcou com um grupo de devotos Até a construção do novo santuário Acompanhe agora a alegria de quem tem a oportunidade de estar mais perto Da obra da nova casa do Pai Chegou a hora de pegar o caminho que leva até a construção O trenzinho deixa o asfalto e entra numa estradinha estreita de terra O primeiro contato com a obra deixa os romeiros admirados Tanto para aqueles que estão vendo a construção pela primeira vez Quanto para aqueles que já acompanham desde o início Eu vim, o ano passado eu vim aqui, mas estava bem baixinha Agora hoje já está bastante, já a alegria para a gente já está, né Bastante, né, continuada a construção, né É uma alegria que só mesmo quem acompanha e colabora consegue sentir Ai, graças a Deus a gente vai chegar lá, né Deus que dê bastante saúde para o Padre Rob E nós ajudando também os devotos Nós somos muito devotos ao Divino Pai Eterno, né Olhando para a construção vem o desejo de rezar pela nova casa do Pai Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Mas a nossa viagem ainda não terminou Amanhã o programa Pai Eterno mostra os devotos chegando na Capelinha da Obra Não perca mais detalhes deste passeio super especial A nossa participação de hoje veio do Rio Grande do Sul, da cidade de Boa Vista do Buricá Quem enviou fotos para a gente foi a Dona Maria Que é devota do Divino Pai Eterno e evangeliza com a AFIP Ela esteve em Trindade e registrou esses momentos que nós mostramos agora para você Em visita ao Santuário Basílica, olha só E agora na visita à Capela do Novo Santuário Com certeza momentos de forte emoção para os devotos que visitam a Casa do Pai A Dona Maria é o nosso carinho e o abraço do Padre Robson Muito obrigada a senhora por integrar a família dos filhos do Pai Eterno E colaborar com essa obra de amor e evangelização Agora nós vamos falar sobre um assunto interessante Você sabia que hoje é o dia certo para desmontar o presépio e os enfeites de Natal? É isso mesmo, fique atento à reportagem do quadro Fique Por Dentro Guiados pela estrela, eles foram os primeiros peregrinos cristãos São personagens bíblicos citados somente no Evangelho segundo Mateus Onde diz que trouxeram ouro, incenso e mirra para o menino Jesus A tradição relata que eram três Melchior, Baltazar e Gaspar O Padre Dinizio nos explica um pouco mais sobre quem são os santos reis Ou os reis magos Melchior é aquele que traz ouro, apontando para a realeza de Jesus O mais experiente deles, aquele que certamente já havia caminhado um pouco mais Nesta perspectiva, na expectativa da chegada do Messias, do Filho de Deus Gaspar é aquele que traz o incenso, apontando também para a divindade de Jesus Jesus como sacerdote E olhando também para a figura de Baltazar, aquele que oferece mirra, apontando para o profetismo Mirra, a dor, o sofrimento, ou seja, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus A igreja celebra o dia de santos reis em 6 de janeiro Momento em que tradicionalmente é desmontado o presépio Então estabelece-se esse período entre o dia 25 de dezembro ao dia 6 de janeiro Como um tempo suficiente para que esses reis magos pudessem ter feito toda essa viagem Seguindo a estrela que os guiava até encontrar Jesus E o importante é, nessa data, no desfazer-se o presépio, na retirada de todos os elementos Que são simbólicos, alusivos ao nascimento de Jesus É justamente para que nós comecemos de fato a compreender a missão de Jesus A partir do seu nascimento e muito especificamente a partir da sua infância A figura dos reis magos é tão popular na tradição católica que gerou até uma festa A folia de reis E na festa de santos reis nós fazemos essa veneração àqueles primeiros Que puderam contemplar, não é, ocularmente, com os próprios olhos O Filho de Deus nascido numa manjedoura Depois do intervalo nós vamos falar sobre uma campanha que a FIP lançou E que vai contar muito com a colaboração de todos nós, filhos do Pai Eterno Não perca já já, em alguns instantes Uma terra abençoada, terra de santa devoção Onde o Pai fez a morada, onde entrega o coração Um novo santuário, casa de milagre, casa de oração De um povo missionário, uma obra de união Vamos juntos construir a nova casa do Pai Pra acolher nosso irmão, encontrar a nossa paz Vamos juntos construir a nova casa do Pai Pra acolher nosso irmão, encontrar a nossa paz Ó eu quero até hoje 108-7-7-7-7-8-7-10-10-7-3-7-9-70-7-10-150- Vamos juntos construir a nova casa do Pai. E acolher nosso irmão e encontrar a nossa paz. Obrigada a você que continua aí acompanhando o programa Pai Eterno. Vamos continuar nesta comunhão de fé. Porque a associação precisa muito da ajuda dos filhos do Pai Eterno de todo o país numa ação muito especial. No dia 1º de janeiro começou a campanha Papa em Trindade. É isso mesmo que você está pensando aí. Nós estamos colhendo assinaturas dos devotos de todo o Brasil pedindo para que o Papa Francisco venha à casa do Pai e abençoe a construção do novo santuário. Saiba mais detalhes a partir de agora. No dia 1º de janeiro a associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, lançou a campanha Papa em Trindade. O objetivo é que o pontífice venha à capital da fé do coração do Brasil, já que vai estar no país. Queremos que o Papa Francisco conheça de perto e abençoe a construção do novo santuário. Por isso, a AFIP chama você, filho amado do Pai Eterno, para que também faça esse convite ao Papa. A campanha já está colhendo assinaturas dos devotos que clamam pela visita. Para também participar, basta assinar o convite ao Papa pela carta mensal enviada pelo Padre Robson ou pelo portal paieterno.com.br. Nós contamos com o seu entusiasmo e apoio neste intento, hein? Com fé no Pai Eterno, o Papa Francisco vai atender o nosso clamor. Acesse o portal paieterno.com.br, esse endereço que já está aí na sua tela, e deixe o seu apoio a esta campanha de Filhos do Pai Eterno. Convide também a sua família, os seus amigos, para fazerem o mesmo. Vamos nos unir pedindo para que o nosso pastor, o Papa Francisco, venha à Casa do Pai. O Santuário de Devoção em Trindade, as obras sociais e a evangelização pelos meios de comunicação tem levado o amor do Pai Eterno ao coração de muitas pessoas. E esse trabalho de evangelização só é possível graças à ajuda dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno associados à AFIP. Por isso, hoje, eu convido você também a fazer parte dessa família de amor. Para fazer parte é muito simples. Basta se cadastrar pelo telefone que aparece na tela. 0 operadora 62-3506-9800. Ou você pode se cadastrar também pelo portal Pai Eterno no endereço www.paieterno.com.br. Venha fazer parte dessa família de amor e fé. Venha fazer parte da AFIP. Um dia cheinho de bênçãos para você e toda a sua família. A gente se vê amanhã em mais uma edição do programa Pai Eterno. Tchau, tchau! Sou operário do Pai Eterno. Só depende de nós expressar a nossa fé. Coloco a minha fé em ação, eu vou fazer a minha parte, pra avançar a construção. Só depende de nós estender as mãos ao Pai. Estender as mãos ao Pai. Construir um novo santuário de adoração. Só depende de nós expressar a nossa fé. Juntos em amor fraterno, operários do Pai Eterno. Juntos em amor fraterno, operários do Pai Eterno.